E quem disse que precisa ser druida? Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais um Combo. Aqui é a DMGun trazendo pra vocês mais um combo. Vocês sabem que adoro subverter como as classes funcionam e pergunto a vocês, e se formos druidas sem sermos druidas? Então já deixa o like e se inscreve que ajuda demais o canal. Clube de membros e catarse na descrição para um apoio extra com recompensas incríveis. Começando nosso combo pela raça, vamos com o Firbog, porque nosso objetivo é ser druida sem ser druida. E vou utilizar o do Mordenkine. Como traços sociais, nossos atributos podem ser mais dois e um mais um, ou três mais uns. Pra esse combo, vamos com mais um em sabedoria e mais dois em inteligência. Vamos ganhar a magia Firbog, que vai nos dar detectar magia e disfarçar, que são bem úteis e a gente pode conjurar cada uma delas uma vez, sem gastar slot e depois gastando slot normalmente. Vamos ganhar o passo oculto, que vai permitir que a gente fique invisível. Vamos ter a constituição poderosa, em que a gente vai contar como um tamanho maior para puxar, empurrar ou carregar coisas, o que com certeza também vai ser útil. E vamos ter o discurso da folha e da besta. A gente vai poder passar ideias simples para bestas e plantas, mas a gente não tem nenhuma capacidade extra para entender o que eles querem. O bom é que a gente vai ter vantagem nos testes de carisma para influenciá-los. Eu gosto de fazer um paralelo como você falando com um cachorro. Algumas palavras-chave ele vai entender, mas não necessariamente você sabe o que ele está tentando te comunicar. Passando para o antecedente, eu escolhi o Eremita. E já já a gente entra na história quando chegarmos no recurso. Com perícias, medicina e religião. Vamos ganhar proficiência com kit de herbalismo. Vamos ganhar um idioma adicional, já já eu falo melhor. E vamos ter o recurso. Esse recurso é a descoberta. Você descobriu algo durante o seu isolamento que as pessoas comuns e até você mesmo não deveriam saber. O que é isso? Não sei. Vai depender do seu mestre. Minha sugestão é uma coisa que é geral, então vai ser bem tranquilo de encaixar em praticamente qualquer jogo, que durante o seu isolamento, enquanto você estudava para se tornar um druida e aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre a natureza, você acabou descobrindo um culto que quer trazer um demônio maligno de volta para o plano material. Por isso eu escolhi o idioma abissal, que é o idioma dos demônios. E aí você teve que interromper esse seu isolamento muito antes do que deveria, porque você precisa alertar o mundo sobre a chegada desse demônio. E o engraçado é que você pode conversar com seu mestre e mostrar que as pessoas ou nunca ouviram falar do demônio, ou nunca ouviram falar desse culto, então vai ficar bem engraçado você tentando convencer as pessoas de que isso é real e as pessoas meio que te tirando de louco, o que fica muito engraçado de interpretar. Passando para os atributos, eu distribuí os atributos padrões da seguinte forma. 15 em força, 14 em inteligência, que com mais 2 sobe para 16, 13 em sabedoria, que com mais 1 sobe para 14, 12 em constituição, 10 em destreza e 8 em carisma. Começando nosso nível 1, vamos em clérigo, porque lembrem, as pessoas não dão ouvidos a gente, então a gente teve que apelar a um poder superior. Com perícias, história e persuasão, vamos ter proficiência nos testes de resistência de sabedoria e carisma, e como equipamento inicial, uma massa, uma cota de malha que já já vocês vão entender, uma besta leve com 20 virados que vocês vão vender para ficar com dinheiro, um escudo, símbolo sagrado e o pacote do aventureiro. Passando para as habilidades que ganhamos de fato nosso nível 1, precisamos escolher o nosso domínio, e por conta da nossa afinidade com a natureza, é claro que vamos com o domínio da natureza. A gente já ganha o acólito da natureza, que vai nos dar um truque de druida orientação. Vamos pegar uma perícia da listinha, que eu recomendo natureza. Vamos ganhar uma proficiência bônus com armadura pesada, por isso a cota de malha, e talvez até o motivo da gente não seguir sendo druida, porque os druidas viram a gente usando metal, e já ficaram com a cara meio ruim pra gente. Vamos ganhar as magias de domínio em amizade animal e falar com animais, são magias que estão sempre preparadas, e vamos ter nossos truques e nossas magias. Como truques, chama sagrada, luz e soar os mortos. Como magia, bênção e escudo da fé. Passando para o nível 2, vamos ganhar o nosso canalizar divindade. Vamos ter o clássico expulsar mortos-vivos, só que o que a gente quer usar mesmo é o encantar animais e plantas, que como o nome sugere, a gente vai encantar e tornar amigos animais e plantas que estejam próximos a gente. Além de ser bem interessante pra talvez conseguir alguma informação, combina muito bem com a habilidade da nossa raça, o discurso da besta e da folha, então fica bem tranquilo de usar. Passando para o nível 3, vamos fazer uma multiclasse pra mago, e já já eu explico um pouquinho melhor, mas saibam que isso é um autodidata da natureza. Vamos ganhar a recuperação arcana, que vai nos dar slots em descanso curto, o que é sempre útil, e vamos ter nossos truques e nossas magias. Lembrando que os truques e magias de clérigo usam sabedoria, e os truques e magias de mago usam inteligência, então deixem separadinho de onde vem cada coisa. Como truques, lasca mental, golpe trovejante e ilusão menor. Como magias, absorver elementos, compreender idiomas, escudo arcano, causar medo, onda trovejante e encontrar familiar. Passando para o nível 4, precisamos escolher a nossa escola de mago. Eu queria mesmo escolher a gravitação, porque a gravidade é a maior força da natureza, mas as habilidades, além de serem meio fracas, não tem nada a ver com o que eu queria. Então, vamos com o mago da evocação, para a gente ser um mago elemental clássico. A gente vai ganhar a evocação instruída, e aí vai permitir que a gente copie magias mais rápido e mais barato, se forem da escola de evocação. Vamos ganhar o esculpir magias, que é tudo o que a gente quer, porque quando a gente conjurar uma magia de evocação, a gente pode proteger alguns aliados. E se não tiver nenhum aliado do seu grupo na área, você pode dizer que você protegeu uma árvore, ou um animal, ou até mesmo a grama. Fica bem legal. Como magias, mistura cálchica de taxa e dedos congelados. Passando para o nível 5, vamos ganhar nossas magias de nível 2. E lembrem que nossas magias são todas vindas da natureza, então usem isso na sua interpretação. Vamos pegar o abraço terrestre de Maximilian, e murchar e florescer, que são bem fortes. Passando para o nível 6, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo, e aumentar nossa inteligência em mais dois. Vamos ganhar um novo truque, e vamos com rompante de espadas, e como magias, raio ardente, gelo imobilizador de raime. Passando para o nível 7, vamos pegar nossas magias de nível 3, e vamos com bola de fogo e voo. E o legal desse mago é que você pode dar uma bola de fogo com seus amigos dentro de uma sala, porque o esculpir magia vai fazer com que seus amigos fiquem tranquilos. Passando para o nível 8, vamos ganhar o truque potente. Quando a gente usar um truque que force o inimigo a fazer um save, se ele passar, ainda assim ele toma metade do dano. Por isso que a gente tem truques variados entre save e ataque. Como magias, passa o trovejante e invocar fada. Passando para o nível 9, vamos pegar nossas magias de nível 4, e vamos agora com porta dimensional, para a gente teleportar levando um amiguinho, e escudo de fogo. Passando para o nível 10, vamos continuar aumentando um atributo, e continuar aumentando nossa inteligência, para deixá-la no 20. Como magias, invocar elemental, o que é a nossa principal arma, e metamorfose. Passando para o nível 11, vamos pegar as magias cone de gelo, e invocar espírito dracônico, que é tão útil quanto invocar elemental. Passando para o nível 12, vamos ganhar a evocação potencializada. A gente vai poder adicionar nosso modificador de inteligência no dano das magias, mas para as magias que façam mais de uma rolagem de dano, aí se aplica somente a uma dessas rolagens. Como por exemplo, o raio ardente, você vai fazer três ataques, um desses três, você adiciona seu modificador. Vamos ganhar um novo truque, vamos com mensagem, e como magia, ataque do vento de aço, e muralha de energia. Passando para o nível 13, vamos pegar as magias corrente de relâmpagos, muito bom dano em área, e disfarce de outro mundo de taxa, porque se a gente precisar ir para o corpo a corpo, a gente consegue se virar. Passando para o nível 14, vamos continuar aumentando o atributo, mas dessa vez aumentar nossa constituição em mais dois. Vamos pegar as magias escudo de platina de Fisban, uma excelente magia defensiva, e contingência. Passando para o nível 15, vamos pegar nossas magias de nível 7, em prisão de energia, absurdamente forte, e vendaval. Passando para o nível 16, vamos ganhar a habilidade sobrecarga, em que você vai trocar sua vida, por maximizar o dano de uma magia. Essa habilidade é bem interessante, só que, ela só funciona em magias conjuradas, de nível 5 para baixo, a primeira vez, você não vai ter penalidade nenhuma. A partir da segunda, antes de um descanso longo, você vai tomar um dano, que não pode ser reduzido, de nenhuma forma. Então tomem cuidado. Como magias, passe o nebuloso, e reflexos, porque se a gente vai trocar vida por dano, a gente tem que ficar mais safe no combate. Passando para o nível 17, vamos pegar as magias labirinto, enfraquecer intelecto, o pavor de qualquer conjurador. Passando para o nível 18, vamos pegar um talento, dessa vez, e vamos com um conjurador de guerra. Esse talento, ele é bem interessante, porque vai permitir que a gente conjure, com as duas mãos ocupadas, pra gente isso não muda muita coisa, mas a gente ganha vantagem, nos testes de concentração, o que é bem útil, e o mais legal pra gente é, quando a gente for fazer, um ataque de oportunidade, ao invés disso, a gente pode conjurar uma magia, e aqui pode ser magia, de qualquer nível, desde que ela seja uma ação, e tenha alvo, somente na criatura, que gerou o ataque de oportunidade. Inclusive, muita gente se engana, mas vocês podem sim, conjurar uma bola de fogo, desde que, somente o alvo, que foi gerado a DO, sofra o dano. Então, tenham isso em mente. Vamos ganhar mais duas magias, em controlar o clima, e clone, porque a gente ainda quer viver o suficiente, pra no futuro, se tornar um druida também. Passando para o nível 19, vamos ganhar nossas magias, de nível 9, e vamos com a metamorfose, verdadeira, e desejo. Passando para o nível 20, vamos ganhar o dominar magia. A gente vai escolher uma magia de nível 1, e uma de nível 2, e a gente pode conjurá-la, sem gastar slot, desde que a gente conjure, nesses menores níveis. De nível 1, vamos com absorver elementos, e de nível 2, murchar e florescer. Como magias, vamos pagar mais duas de nível 9, em invulnerabilidade, e parar o tempo. Meus combeiros, um mago elemental diferente, com aquele temperinho, pra você não enjoar, jogando com ele. Comenta o que acharam, e quais são as suas ideias. Já deixa o like, e se inscreve, pra ajudar o canal a crescer. Clube de membros, e catar-se na descrição. E lembrem-se, qualquer um, pode jogar RPG. RPG.